Boa tarde Priscila, boa tarde a todos que acompanham a partir de agora o Patrulha da Cidade. A gente começa trazendo a história trágica de uma criança de um ano e seis meses que morreu após cair do décimo andar deste condomínio aqui na Bel Cabral em Nova Parnamirim. O condomínio Espacio Nátilos. De acordo com as informações que foram colhidas, a criança acabou caindo da janela do quarto, não resistiu aos ferimentos mesmo, depois dos esforços do pessoal do SAMU que chegou rapidamente ao local. Aqui o clima ainda é de tristeza porque a história de fato chocou não somente os moradores desse complexo, desse condomínio, mas a todos que acompanharam outra vez nas redes sociais essa história. Um menino de um ano e seis meses que acabou caindo da janela e não resistiu aos ferimentos. Nós iremos agora trazer mais informações, mais criteriosas do que diz respeito ao que aconteceu. Vamos entender essa história triste e trágica da morte desta criança que caiu do décimo andar deste condomínio em Nova Parnamirim. Acompanhe. Apenas um ano e seis meses, esta era a idade da criança que acabou caindo do décimo andar deste prédio, na Avenida Bel Cabral, no bairro Nova Parnamirim. O menino, de acordo com as apurações preliminares, conseguiu sair do berço, subir na base da janela que estava sem proteção e perdeu o equilíbrio, caindo na parte da entrada do condomínio. Imediatamente, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, lamentavelmente, a criança não resistiu aos ferimentos graves provocados pelo impacto com o solo. A comoção tomou conta de todos que residem no local. O ITEP foi chamado para os procedimentos de praxe e conduziu o corpo do garoto para a série do Instituto, no bairro da Ribeira. O delegado Roberto Silva, da Polícia Civil, falou sobre as primeiras investigações. A informação é de que estava aqui há uma semana, nesse apartamento. Infelizmente, um tremendo do infortúnio, uma tragédia muito terrível. Mesmo diante de claras evidências em que se trata de uma fatalidade, a Polícia Civil vai investigar o caso e terá um prazo de 30 dias para concluir o inquérito. O ITEP já fez toda a parte técnica, verificação do local, para traçar a cronologia de como é que se deu essa tragédia. O pai da criança prestou depoimento na central de flagrantes, no final da tarde deste domingo. Muito apalado, ele preferiu não gravar a entrevista. Uma história realmente muito chocante, que cortou o coração de tantas famílias que acompanharam desde ontem essa situação toda dessa criança que acabou perdendo a vida. A gente observa com as imagens de Gonzaga Gomes, que algumas janelas de fato não possuem essa proteção, nessa tela de proteção que é fundamental justamente para evitar qualquer tipo de acidente, não somente com crianças, mas com adultos e animais. Nós tivemos aqui a preocupação de conversar com o síndico do prédio, mas ele não estava presente, por isso a gente não conversou, para sabermos quais são os procedimentos de segurança que são exigidos aqui para os condôminos desse condomínio, que é o Espacio Nátilos. Não tivemos acesso a essa informação, porque no caso o síndico não estava no local. Nós também recebemos informações que o pai da criança, que nós estivemos com ele ontem na central de flagrantes, ele prestou depoimento, não quis curar para entrevista, devido estar muito apalado. Ele é um militar da Marinha. A Marinha já se pronunciou, já entrou em contato com a nossa produção, informando que todos os procedimentos e todo o amparo está sendo feito, estão sendo dados ao pai da criança, como o apoio religioso, o apoio técnico, e a criança será sepultada no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Essa é a informação oficial que nós escolhemos, juntamente com a nossa produção, com o pessoal da Marinha, das Forças Armadas. Aqui, as pessoas, os moradores ainda muito abalados, não quiseram falar com o nosso equipe de reportagem, com relação ao que aconteceu. Tentamos ainda conversar com alguns moradores, algumas donas de casa, alguns senhores que entravam por aqui, mas todos ainda muito abalados, né, pela gravidade do caso. Uma criancinha de apenas um ano e seis meses, que acabou morrendo ao cair do décimo andar desse prédio aqui, Nabel Cabral, em Nova Parnamirim. É lamentável, realmente, é uma tristeza para todos nós que estamos acompanhando a história desde ontem, eu e a minha equipe, assim como vocês que estão em casa também, vocês que estão no estúdio, tenham certeza que é realmente doloroso, é difícil da gente até trazer essas informações. Criancinha vai ser sepultada no Rio de Janeiro, o pai e a mãe já estão realizando todos os procedimentos, os trâmites necessários para realizar esse procedimento do sepultamento. O corpo será levado ainda hoje para, no caso, o Rio de Janeiro. Agora nós iremos conversar com o Ranilson Oliveira, que está no caso em Felipe Camarão, e está trazendo informações, Rogério Fernandes, perdão, Rogério Fernandes, que está ao vivo conosco, que vai trazer informações sobre a explosão de budijão de gás em Felipe Camarão. É isso mesmo, Rogério. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos ligados no patrulho. É isso mesmo. O fato aconteceu na sexta-feira, aqui na rua Felipe Dias Felipe Camarão, zona oeste da capital. E logo na entrada, nas imagens de Paulo Gomes, a gente vê como já está preto. Nós estamos bem distantes de onde houve essa explosão. A gente vai ter acesso aqui à casa, com a permissão dos proprietários, o senhor Lenildo e a dona Marinetti, que a gente já consegue perceber que não está escuro. Além disso, Deus é tudo. E foi essa frase aí, que salvou a dona Marinetti, de um acidente mais trágico, pior ainda. A gente vê aqui a televisão, também foi danificada. Não tem energia aqui no local. Então, muito escuro. À medida que a gente vai aproximando aqui, olha só como ficou a luz principal aqui da sala. À medida que a gente vai aproximando aqui da cozinha, Paulo, a gente vai mostrando a tragédia. Tudo que ficou quebrado, destruído, pelo chão, parte do teto. Olha só como é que está a situação aqui. Aqui, o botijão estava exatamente aqui nesse ponto, onde eu estou agora, exatamente aqui. E quando ela foi acender, foi ligar o fogo, ela foi jogada um pouco mais distante, três, quatro metros depois. Aqui, imóveis, eletrodomésticos, tudo destruído. O chão está todo comprometido. A porta, a parte da porta da cozinha destruída. Olha só como é que ficou assim. A situação é mais de uma vez, a gente vai ter ideia de um hospital. Paulo, como vai mostrar aí, olha como é que ficou a geladeira, gente. Não existe mais. Totalmente destruída, essa geladeira. Os bens de uma família pobre, que batalha tanto, que teve um mundo destruído. na sexta-feira de 30, a imagem que o pessoal fez de fora aí, é com... Daqui a pouco a gente volta com o Rogério. Muito boa tarde para você, boa tarde, Lídia. Boa tarde. E está mostrando imagens aí, o Rogério está ao vivo no local, dessa residência em Felipe Camarão, um botijão de gás que explodiu. Estamos mostrando imagens agora há pouco ao vivo, e agora você vê, depois, tudo que foi registrado dentro dessa residência, destruído, a destruição dentro dessa casa, lá em Felipe Camarão. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com ele, com o Rogério Fernandes. A gente vai só restabelecer aí o áudio do Rogério, você viu que deu um probleminha, mas já já a gente volta. Você vê aí que sobrou pouquíssima coisa dentro da casa, e provavelmente um botijão. A gente já tem o sinal do Rogério novamente. Vamos voltar com o Rogério agora. Rogério, é você. Contigo, Rogério. Ok, de volta aqui à casa, Dona Marinete Matias dos Santos está aqui, com a netinha aqui no colo. A menina não consegue deixar ela de jeito nenhum, por isso que ela vai conversar com a gente assim mesmo. Dona Marinete, você não sofreu um impacto maior. Como foi que aconteceu? Por favor, diga aí para a gente. Foi por volta de onze e meia da manhã, eu estava terminando meu almoço, essa era a minha intenção, né? Quando o rapaz veio trocar o botijão, colocou aqui. Foi muito rápido, ele colocou e já saiu, e não deu tempo de eu me atentar, se ele tinha feito o teste da buchinha, quando eu fui ver, não tinha nada molhado. Mas eu confiei no trabalho dele. Aí eu acendi o fogo para terminar de fazer o meu arroz, o meu feijão. E quando eu escutei já aquele barulho bem forte aqui, que elas já saíam bastante gás, eu fui tentar abaixar a válvula, e a válvula mole, ela passou, ficou, passou do, de onde era para parar, e já me jogou aqui, deu impacto no meu braço. E começou aquela fumaça, foi isso? A fumaça branca, muito forte em cima de mim, e eu já passando mal, tentando tirar minha filha daqui de dentro, procurando chave, procurando, pedindo a Deus para a gente sair, de qualquer jeito. E conseguindo abrir e sair, né? Consegui, com a graça de Deus, Deus me desse livramento, de estar aqui agora, falando com vocês. Apesar de muita balada ainda, eu estou. A casa praticamente toda destruída, sua geladeira, seu fogão, armário, panelas, talheres, atingiu até o quarto na frente, ficou todo cinzento, como é que a senhora está se virando agora, dona Marinetta? Então, é muito difícil, é muito difícil, é uma vida construída, como eu disse, né? E de uma hora para a outra, você perder tudo, você se ver sem chão. Graças a Deus, a gente tem uns vizinhos que estão ajudando, mas eu perdi tudo, gente, eu perdi tudo, eu perdi, eu estou sem chão, eu não tenho mais nada para usar, não tenho geladeira, não tenho fogão, não tenho... Você está dormindo com o apoio dos vizinhos. Estou dormindo com o apoio dos vizinhos, com roupa de vizinhos, não tenho vergonha não, eu estou muito grata a Deus de estar vivo, mas estou precisando muito de ajuda. O Lenildo está aqui do lado, que é o esposo, ele trabalha na SEASA, dona Marinetta é cabineira, manicura, mas não está trabalhando, está passando o processo de saúde e está se recuperando. Lenildo, que situação difícil, né? Pois é, como vocês estão vendo, né? A gente tinha tudo e acabou sem nada, sem nada, a gente só depende dos vizinhos. Não tem como comprar um fogão agora, não tem como comprar nada. Nada, nada, nada. Os vizinhos que... Até roupa, os vizinhos que deram para a gente, que não tinha. A gente ficou numa situação que só Deus mesmo, só Deus e os vizinhos. A fila foi embora também. Foi embora na geladeira, mistura que tinha, o restinho, né? Macaxeira, tudo que a gente tinha estava na nossa, estava aqui guardado e isso acabou tudo, se queimou. Mas quantas pessoas moram aqui? Moro eu, meu marido e minha filha. E sua neta? Minha neta vem passar um dia comigo. E mora sua filha mais nova, 17 anos? É, com 17 anos, essa que está ali. Eu chegava, eu chegava do Seasa e almoçar, tinha a minha casa, né? Para descansar, que de tarde eu faço um extrazinho de aplicativo. E como chega sexta-feira, não cheguei, tive que passar o dia todo em fora, porque não tinha para onde ir. Cheguei aqui, nove horas da noite, para arrumar um canto para a gente dormir, que não tinha. Aí, é assim, a gente ir em uma casa e em outra, até agora já batemos em três casas, para poder se enriquecer, né? Até para alugar uma casa agora fica complicado. É, fica complicado, não tem como. A gente já ofereceu casa para a gente, mas, sem nada. uma tarde na casa de um, uma tarde na casa de outro. E não tem nada, viu, gente? Essa família agora não tem mais nada. De fogão, panela, feira, geladeira. Olha só aqui como é que ficou a situação. Vamos para cá. Esse é um quarto pequeno, creio que seja da sua filha. Olha o ventilador. Destruído também. Agora mostra atrás da porta, Paulo Gomes. Olha só atrás da porta que situação ficou. Olha só. Isso aqui era o quê? Mostra aqui, Paulo. O senhor falou que está apagando isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um litroficador. Era um litroficador, Estou pagando aqui ainda. Olha a situação como é que está. O senhor ainda está apagando aqui. Aqui. Ele trabalha na Seasa. Aí são os telhéticos. É, está tudo destruído. Tudo destruído. Panelas, enfim. Essa família está precisando de apoio. A rua Felipe Dias, 176, Felipe Camarão, zona oeste da capital. tudo completamente destruído. Até o banheiro foi atingido. Paredes escuras. O bombeiro esteve aqui para conter o incêndio. Conseguiu contornar. Vamos terminar com essa frase aqui, Paulo Gomes. Vamos terminar com uma frase aqui importante. Aqui é importante também, é importante também aqui, é importante também aqui a presença da defesa civil. Daqui, de Felipe Camarão, a gente vai a Capimacio. Aconteceu um acidente agora, infelizmente. E Ranilson Oliveira traz os detalhes. Boa tarde, Ranilson. Muito boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha. Nós falamos ao vivo, direto desse cruzamento aqui, no bairro Capimacio, zona sul de Natal, onde há poucos instantes aconteceu essa colisão aqui que resultou no capotamento desse veículo com placas do Distrito Federal. Inclusive, agora, a ventania joga bastante pó de serra aqui no rosto da gente, é que vazou o combustível desse veículo do tipo palio e o motorista precisou receber os primeiros socorros de homens do corpo de bombeiros que chegaram até aqui para exatamente conter o vazamento de combustível. Tudo aconteceu nesse cruzamento aqui da Avenida Industrial João Francisco da Mota com a Alexandre Câmara, bairro Capimacio. aqui à frente um segundo carro envolvido na colisão. De acordo com as primeiras informações, os veículos colidiram frontalmente bem aqui. Inclusive, esse Sandero de cor branca teve os airbags acionados. O motorista está aqui um pouco mais à frente. Há poucos instantes estava conversando com o sargento do corpo de bombeiros laçando maiores detalhes como tudo aconteceu. A via é sinalizada. Inclusive, há várias câmeras de segurança no entorno e aqui à frente uma placa de pare. Tudo bem que a gente está mostrando pelo lado inverso, mas há sinalização sim. Não há buracos, navio, asfalto em boas condições, mas um dos motoristas obviamente não obedeceu à sinalização. Maurício Teixeira está mostrando aqui com a gente. Olha só, alguns carros agora estão parando, mas anteriormente os dois veículos que passavam por aqui não pararam. Infelizmente, ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dos condutores, mas de acordo com as primeiras informações levantadas pela nossa equipe, eles estão bem. Maurício vai mostrar aqui no chão, inclusive, olha só, um extintor de incêndio que foi utilizado aqui para conter um possível foco de incêndio. não se sabe em qual dos veículos, possivelmente no palio de Corro Branca com placas do Distrito Federal. Pois é, análise, Lídia, um acidente que poderia ter sido evitado caso os condutores tivessem obedecido à sinalização de trânsito que há aqui no local. A equipe do Corpo de Bombeiros já realizou os procedimentos necessários, não há mais risco aqui de incêndio diante do vazamento do combustível desse carro que capotou já por volta das 11 horas e 35 minutos da manhã desta segunda-feira. Lídia, análise, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nilson. Alguém não parou onde deveria ter parado, né? Exatamente. Para variar. Olha, um crime de execução chocou moradores da Redinha nesse fim de semana. Um vendedor ambulante teve a casa invadida, foi torturado e atenção, viu? E assassinado a pauladas e também a facadas. Misericórdia, tanta coisa ruim. Foi feio, viu? E tem um detalhe, a sobrinha da vítima falou com o repórter Seijo Costa, ela falou do vício dele em drogas, mas não sabe o que pode ter motivado esse crime. Então, cruel, vamos até acrescentar isso. Vamos acompanhar a matéria agora, né, Última? No meio da madrugada deste domingo, os gritos de socorro ecoaram na rua Luiz Ustino de Oliveira. no berço do bairro da Redinha, zona norte de Natal. Era o apelo por viver de um homem que morava neste endereço e nada pôde fazer para escapar da morte. Hélio Fernando Damasceno implorou, mas o destino estava marcado. De acordo com testemunhas ocultas, devido ao medo, a vítima teve a casa roubada e invadida por desconhecidos e depois amarrada e morta com pauladas e facadas. Hélio foi encontrado com as mãos amarradas, os pés e com sinais de espancamento pelo corpo. O rapaz que trabalhava como vendedor de produtos eletrônicos na zona sul estava só no momento do atentado e era usuário de entorpecentes. no entanto, nunca foi alvo da ação da polícia ou da justiça devido ao hábito com as drogas. O corpo da vítima foi encontrado com as mãos abarradas e os pés. A polícia técnica e a polícia civil acreditam que o homem pode ter sido torturado para revelar alguma informação. Porém, esse detalhe só deverá ser constatado após a conclusão do inquérito policial. A sobrinha da vítima conversou com a nossa reportagem sobre o crime e falou de um homem que não possuía motivos para morrer assim, de maneira tão violenta. A vizinhança escutou vários gritos pedidos de socorro e entraram em contato com a família, né? Aí foi quando chegou um familiar para ver se realmente ele estava lá no estado que a vizinhança explicou a gente, né? Quando chegou lá um parente foi da forma que encontrou ele. Amarrado? Amarrado com as mãos para trás. E muito sangue? E muito sangue. Ela revela que foi um choque receber a notícia. Ele não roubava, não participava de crimes nenhum. É, não. É isso que nos deixa revoltados porque ele sempre trabalhou para manter o vício dele. Era viciado, era, mas ele sempre trabalhou nunca mexeu em nada de ninguém para manter o vício dele. A DHPP precisa da colaboração de pessoas que possuam informações sobre o assassinato entrando em contato através do número 181. Quem tiver detalhes, quem tiver alguma informação, ligar para a polícia. Mas, olha só, você viu um crime aí em relação a facadas, pauladas? Daqui a pouco nós vamos mostrar para você uma imagem impressionante. Esse caso foi aqui na zona norte de Natal. Foi Natal. mas tem um caso em Baraúna de um cidadão que estava dormindo numa rede, estava dormindo numa rede, falando em pauladas, que foi um caso também parecido, agora foi a pauladas, lá na cidade de Baraúna. Olha aí na tela, atenção, muita atenção. Ele estava dormindo em uma rede quando o outro camarada chegou aqui, olha só o que acontece. Olha só, presta atenção aí na tela que você está acompanhando agora. Ele estava dormindo, o cidadão chegou com um pedaço de pau, tirou a vida desse idoso dentro de uma rede, gente, impressionante e revoltante essa imagem aí. Aliás, chocante, daqui a pouco tem os detalhes, o camarada morreu, estava dormindo quando foi surpreendido por essa situação que você está vendo aí. Daqui a pouco tem detalhes, viu, Lidia? Fica com a gente. Olha, dois suspeitos foram mortos após uma vítima reagir a uma tentativa de assalto e isso aconteceu no bairro de Lagoa Seca. Segundo a polícia, a dupla já estava realizando assaltos lá pela religião, pelaquela região ali. E com eles, vários objetos fruto de roubo foram encontrados. Acompanhe. Os dois criminosos abordaram uma família que chegava na travessa João Estevão de Andrade no bairro de Lagoa Seca. Armados, os suspeitos obrigaram as vítimas a entregar todos os pertences. Após o roubo, uma outra, possível vítima que estava na mesma rua, reagiu e atingiu os dois rapazes que morreram na hora. O atirador que não foi identificado deixou o local após o ocorrido. Junto aos corpos, vários celulares e bolsas, provavelmente produtos de outros roubos e uma arma de fogo que foi utilizada nos crimes. De acordo com informações da polícia, a dupla já estava sendo monitorada, pois vinha realizando assaltos na região. Inclusive, uma das vítimas veio ao local e reconheceu os suspeitos. Estava por trás do medo e Alberto Silva, eles encostaram do lado do carro e perderam o celular. Armados? Todos os dois de trás armados. Após a chegada dos peritos do ITEP, mais objetos roubados foram encontrados com os suspeitos. O delegado de plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa informou que os suspeitos, de fato, já estavam sendo monitorados após assaltos na região. Quando a PM chegou aqui, inicialmente encontrou vítimas e tem alguns objetos acolá, objetos de mulher e tudo, não condiz com os dois homens que estão naquela morte. A irmã de um dos rapazes que chegou no local e não quis gravar a entrevista disse que ele tinha o sonho de abrir uma barbearia. O delegado informou que os dois eram amigos e provavelmente já praticavam crimes dessa natureza há algum tempo. Ao que tudo indica, parece que em torno de 20, 21 anos cada um deles. Eram amigos, eles moravam pertinho um do outro e tal. Os dois suspeitos foram identificados como Matheus Gomes de Souza, de 21 anos, e Marcos François Mendes da Silva, de 22. Aqui a imagem na tela que você está vendo dos dois camaradas que foram abortados por uma pessoa que não foi identificada, nem eu quero saber quem foi. Eu queria dizer aos familiares dos dois aqui, eu vou dizer um negócio a vocês, que Deus conforte o coração de cada um. Porque eu sei que em muitos casos, a mãe e o pai não aceitam, choram, sofrem, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que Deus conforte o coração de vocês. Infelizmente, esse foi o caminho. Talvez vocês estão assistindo e dizendo, é análise, é verdade, eu aconselhei muito, mas infelizmente eles escolheram outro caminho, o resultado foi esse. Para você que está nesse mundão do crime, muito também, viu meu filho, porque senão o caminho é cova, já disse aqui, é cova, túmulo, é sepultamento. E pensa que para por aí? Na zona norte de Natal, um homem de 41 anos morreu, morreu, após entrar em confronto com a polícia militar. Avistou os policiais, aí levantou a arma, disse, é vou morrer, é o jeito. O suspeito tinha um mandato de prisão em aberto, deu errado para ele. Presta atenção aqui na tela da matéria, vamos lá. Os policiais da Força Tática do 4º Batalhão foram até o bairro de Lagoa Azul para verificar uma denúncia que um carro roubado estava sendo desmanchado. Quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros pelo suspeito. Houve o revide, a injusta agressão, infelizmente o indivíduo foi atingido, socorrido, e no hospital mesmo foi a auto. Após investigação, os policiais descobriram que contra o homem, identificado como Luiz Henrique Lima da Silva de 41 anos, existia um mandado de prisão em aberto. E o veículo está com placas clonadas e através de inteligência conseguimos verificar que o veículo possuía queixa de roubo. A placa que ele está utilizando não corresponde ao veículo. Com o suspeito, também foi apreendida uma pistola calibre 7,65 usada para atirar contra os policiais. E dentro do veículo que já estava sendo desmanchado, a PM encontrou munição de fuzil. Por isso, o policial do 4º Batalhão acredita que após uma investigação mais aprofundada, seja possível constatar que o veículo tenha sido utilizado em outros crimes e que o suspeito tenha envolvimento com outros delitos. E durante o fim de semana, um empresário foi morto a tiros quando estava em um mercadinho no bairro das Rocas. Segundo amigos, a vítima não tinha problemas com a justiça. Um crime com características claras de execução. Um homem que, de acordo com as investigações preliminares, não possuía problemas com a justiça nem com possíveis inimigos. porém, na noite desta sexta-feira, acabou morto dentro de um mercadinho na travessa Monte Carlos, no bairro das Rocas. Adelson Santana da Silva tinha 50 anos. Era proprietário de uma empresa de produtos decicláveis e de um comércio. Segundo testemunhas, os assassinos chegaram por volta das 10 horas da noite em um carro e em uma moto. Um deles desceu e surpreendeu o empresário que estava conversando com alguns clientes no interior do mercadinho. Foram 10 tiros disparados. Oito deles atingiram a vítima que morreu imediatamente. Ainda muito abalada, a família da vítima não quis falar com a nossa reportagem. Mas este homem que trabalhava para Adelson falou sobre o ocorrido e contou detalhes que podem ser fundamentais para a polícia civil. Era como se fosse um irmão. Ele respeitava a gente. Tinha esse negócio não. E foi uma coisa muito triste para vocês, né? A última sexta-feira. Foi a última mesmo triste porque a gente não esperava. A gente não esperava, né? E a gente trabalhava para ele. A gente trabalhava na sucata. E eu trabalho com o movimento de recolhimento de recicláveis. Então eu não adiantava a gente correr de um lado para o outro. Ele foi surpreendido por homens que chegaram em carro e uma moto? Como é que foi? Não, ele foi surpreendido com um carro e moto. Mas foi três moleques que atirou nele. Vinha logo cedo, filmaram tudo e voltaram. Foram embora. Após o crime, os autores fugiram sem deixar pistas. Nas mediações, não foram localizadas câmaras de segurança, o que poderiam também colaborar nas investigações. a DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, quer ter o Norte para descobrir a razão para o crime. Por enquanto, só especulações. Era meio-dia quando eles passaram aqui. Passaram, filmaram, o outro bateu foto, foram embora. O outro bebeu uma dose, aí perguntou a hora que a Delsa ficava aí. Perguntou a vocês? Não, perguntou lá. Então, a menina, uma magrinha que trabalha aí, disse, não, ele está a tal hora. Era o que ele queria. que horas que chegaram aqui para matar a Delsa? 10 horas da noite, eram as 10 horas. Foi 10 tiros. Parece que eles contaram a hora. Contaram mesmo, porque 10 tiros às 10 horas da noite, não tem coincidência, né? Acho que mataram ele por quê? Tem alguma razão? Vocês desconfiam de alguma coisa? Não? Não, a gente nunca procurou saber, não. Não tem ideia, não, né? Não. Até a esposa dele disse que não sabia quem matou ele e tal. Isso aí não importa muito, porque o que importa era a vida dele, né? Já foram certos, né? Análise do que queriam. Passaram antes, perguntaram o horário, filmaram, tiraram foto do local, né? Para ver se era, talvez até, não sei, a morte encomendada, né? Exatamente. A polícia civil agora que vai aí investigar, né? Mais esse caso. Verdade. E um homem foi baleado após ser vítima de um assalto no bairro Planal. Presta atenção, isso foi na Zona Oeste de Natal. A gente vai acompanhar todos os detalhes agora a reportagem aqui na tela. Presta atenção aí. O crime aconteceu na Rua dos Cometas no bairro do Planalto. De acordo com informações de moradores da região, foram ouvidos tiros e em seguida pedidos de socorro. Quem pedia ajuda era esse homem, Milton Leite de Souza, de 42 anos. Nossa equipe de reportagem chegou ao local antes do SAMU e da Polícia Militar e acompanhou os momentos de desespero da vítima que aguardava socorro. Só após a chegada da polícia, foi possível saber o que aconteceu. A vítima havia sofrido um assalto, reagiu e foi baleada. O celular foi levado. Um parente de Milton informou que ele mora nas proximidades de onde o crime aconteceu e provavelmente voltava a pé da casa da mãe que também mora na região. De acordo com informações do SAMU, a vítima sofreu dois disparos, um no braço e outro na perna. Ela foi atendida aqui pela unidade de suporte avançado e será encaminhada ao hospital Valfredo Gurgel. Sem gravar entrevista por conta do medo, vários moradores reclamaram da insegurança no local, que é pouco iluminado e com muitos terrenos baldios, o que facilita a ação de criminosos. Eita, criminalidade, hein? Olha o que você vai ver daqui a pouco no Patrulha da Cidade. Solta um trecho aí. Saí agora de uma situação aqui, eu ainda estou em estado de choque, mas eu peguei uma corrida num motel SITES ali na na LIMPA COPAB um casal, depois saiu umas dois, eles queriam assaltar, o motel não deu certo, me levaram como refém e agora eu saí fazendo arrastão, fizeram vários arrastões agora comigo dentro do carro dirigindo com a arma na minha cabeça e eu estou agora aqui, eu deixei isso aqui em Mãe Luís, acertou em uma delegacia, estou procurando aqui, estou vendo a viatura já. Daqui a pouco essa reportagem completa, você vai acompanhar, mas logo após esse recadinho primeiro aí. É isso, eu já estou aqui com o Zé do Egito, com um monte de promoção na CISO em Chovais para começar bem a segunda-feira, né? É isso, botar essa aqui em casa, botar as lindas. Vamos achar a sua casa mais bonita, mais elegante, igual a Lídia, né? Olha, para você, minha amiga, hoje tem jogo de cama, esse aqui foi um sucesso sábado, segura aqui Lídia, por favor. Olha, jogo de cama, casal com quatro peças, olha, esse é para cama boxe, ou cama com ensaios, em algodão ecológico, era R$ 129,99, esqueça o preço, a etiqueta, hoje continua a promoção, 10 parcelinhas de R$ 7,99. Quase de graça, para você aproveitar um jogo duplo, casal com duas lençóis, o Lídia e duas tronhas, e só paga apenas R$ 79,99, e mais, olha esse jogo de copo aqui, como é bonito, olha que beleza, segura aí Lídia, olha que beleza, cuidado para não quebrar, olha, conjunto de copos, que custava R$ 19,99, atenção minha amiga, hoje na segundona, oferta exclusiva, R$ 10,99, para você aproveitar, tem várias cores, tem um liso, tem estopadinho aqui, para você aproveitar, olha, e só paga apenas R$ 10,99, e a elegância da mesa, é um centro de mesa, vou botar uma fruta, um bolinho, olha que beleza, olha que maravilha, fecha aqui meu câmera, era R$ 59, mas hoje promoção, viu Gabi, só paga apenas R$ 39,99, promoção imbatível, a concorrência fica doida, com esse preço que a gente vende, e mais, olha, atenção minha amiga, olha, para facilitar a sua limpeza, eu sei que você tem um desse em casa, tem Lídia? Tem, olha que beleza, essa cor está mais bonita, é uma oferta exclusiva, para a Narciso do Alecrim, atenção, esqueça o preço e a etiqueta, agora você vai ter que ir na loja do Alecrim, para comprar esse mope, com preço que ninguém tem, jamais visto no Rio Grande do Norte, Lídia, está saindo por quanto? Isso não, é segredo, vai ter que ir na loja do Alecrim, onde eu estou esperando você, para aproveitar essa super promoção, e temos também, não sei se está no ponto aí, que eu disse agora, a Superbox Casal, aquela viu Lídia, fofinha, macia, para você aproveitar, daqui a pouco chega a imagem aí, já estou falando aqui, atenção, olha, 10 parcelinhas, de R$39,89, olha, menos de R$1,50 por dia, para você aproveitar, essa cama aí, olha que maravilha, o maior sucesso do Nordeste, a cama mais vendida, para você aproveitar, é um detalhe importante, que a Narciso sabe, comprou viu Lídia, levou até nas costas, na hora viu, para você aproveitar, a Superbox Casal, então vai correr, é verdade, já pegou, pagou, levou, e se você não tem o nosso cartão, leve dentro da CPI, já faz o cartão, e aproveita tudo fiado, e pode ir para o seu lado, e pode ir para o seu lado, boa, obrigada viu Zé, com certeza o pessoal vai correr, porque os precinhos estão, demais, obrigada, boa semana, análise, é um beijo, e está graça, olha, semana passada, nós mostramos pelo menos, 3 casos de assaltos a motéis, está danado esse negócio, estou dizendo a você, e não pode mais fazer nada, não pode mais coisar no motel, 3 casos de assaltos, aqui em Natal, no final de semana, outro motel, quase sofri um arrastão, mas o motorista, por aplicativo, que pegou os suspeitos, não se livrou, ele foi obrigado, a seguir viagem, enquanto os bandidos, realizavam arrastões, você vai ver agora, essa reportagem, presta atenção aqui, inclusive, o motorista fala, revoltado, assustado, em choque ainda, depois de tudo isso, vamos lá, bem na chegada, a surpresa desagradável, e violenta, na portaria de um motel, o anúncio de um assalto, que seguiu de uma reação, por parte de uma das vítimas, as cenas, registradas por um popular, mostram uma realidade insegura, vivida por tantas pessoas, em todos os recantos da cidade, nessa outra imagem, é possível entendermos, como ousadas são as ações dos assaltantes, nesse outro motel, por exemplo, eles renderam vários clientes e funcionários, para praticar um arrastão, nesta ocasião, o bando conseguiu o que queria, e fugiu com todos os pertences das vítimas, e do estabelecimento, os motoristas por aplicativos, estão sentindo na pele, esse momento de insegurança, quando o assunto é motéis, nos últimos 15 dias, motoristas por aplicativos, funcionários e clientes, de motéis, estão vivendo situações, de insegurança, agora, aproveitar, um momento íntimo, é uma situação, muito delicada, isso devido a demanda, considerável, do serviço prestado, a clientes, que algumas vezes, são bandidos, esse áudio enviado, por um motorista, na madrugada deste domingo, mostra isso, saí agora da situação, aqui, estou em estado de choque, mais cedo, eu peguei uma corrida, no motel, CITS, ali na, na, limpa, Copab, um casal, depois saiu mais dois, eles queriam, eles queriam assaltar, o motel não deu certo, me levaram como refém, e agora, eles saíram fazendo arrastão, fizeram vários arrastões, comigo dentro do carro, dirigindo com arma, na minha cabeça, e eu estou agora aqui, eu deixei eles aqui, em Mãe Luísa, certo, estou indo na delegacia, estou procurando aqui, estou vendo a viatura já, estou indo aqui agora, fazer queijo, certo, então, eu vou mandar o print, para vocês aí, do perfil do cara, ele tem mais de 30 corridas, já, no perfil, certo, quando ele entrou dentro do carro, no motel, eu já vi que era um assalto imediato, que ele estava alterado, então, aqui assim, eu estou vendo aqui agora, o AVT, estou encontrando aqui, uma viatura aqui agora, para alertar aqui, o pessoal, viu? Nesse caso, o motorista foi liberado, mas a preocupação, se torna cada vez mais justa, para a Juvan, também motorista por aplicativo, as plataformas, precisam atentar, a esse tema. As plataformas, as plataformas, nos cobram, na questão de segurança, identificação facial, nos cobram, o nada consta, e é isso que a gente pede, é isso que a gente implora aqui, as plataformas, aqui de Natal, que trabalhamos aqui em Natal, que é justamente isso, cobrar também do usuário, da mesma forma que nós fomos cobrados, para passar mais segurança, para vocês usuários, cobramos sim das plataformas, para que nos dê segurança, como? Cobrando dos usuários também, reconhecimento facial, mostrando no aplicativo, a foto do usuário, que a gente não vê, certo, e cobrando também, por que não, o nada consta, porque quem não deve, não tem, não é essa Jão? Nós, entre os nossos grupos, grupos também, temos a nossa medida de segurança, para poder trabalhar um pouco mais seguro, mas a gente prioriza, plataformas por aplicativos, nos dê mais segurança. Em um vídeo, ele conversa com um casal, que tinha acabado de sair, de um dos motéis da cidade, e precisou do serviço do aplicativo. Eu acabei de pegar um casal, num motel aqui em Natal, e eles vão falar um pouquinho para vocês, da insatisfação e do medo, que eles também têm, com o usuário desse estabelecimento. Realmente, é muito perigoso, a gente quer cliente, está tendo muitos assaltos aí, nesses motel aí, e a gente querendo mais segurança para os motels, porque está muito perigoso, então está tendo muito roubo. De posse de algumas informações, a polícia vai tentar identificar os dois casais, que mantiveram refém o motorista que enviou o áudio. diante de tantos casos que a gente está mostrando aqui, são vários, são vários. Até uma sugestão importante, para quem não faz isso, reforçar ou preparar uma segurança para o motel. imagens, tudo que possa auxiliar a polícia, para saber quem são essas pessoas, se é mesmo a quadrilha, se não é. Porque estão aproveitando, está acontecendo demais. Toda semana, a gente está noticiando aqui, caso em motel. Quando é dentro do motel, que o camarada entra no carro, os bandidos dentro do carro, ninguém vai perguntar, você está com quem aí dentro? Liga a luzinha do carro, não vai perguntar. Aí, entra o bandido assalto lá dentro, quando não é fora, dentro, isso vem acontecendo várias vezes. Então, é preciso reforçar a segurança aí, porque daqui a pouco, o povo não vai querer mais ir lá para o motel. É um problema, para quem vive disso, quem tem o comércio, que a pessoa daqui a pouco, começa a não querer mais nem ir. Não quer mais ir lá para jantar. É verdade. Nada de almoço grátis, jantar grátis, nada disso daqui a pouco. Vamos mudar um pouquinho. O incêndio destruiu, na madrugada de hoje, um mercadinho no centro de Tangará. Os detalhes, você fica por dentro, a partir de agora, com o Rani Wilson Oliveira, que especifica tudo para a gente, conta essa história. Muito boa tarde, Rani Wilson. Pois é, Lídia, boa tarde. O incêndio, né, chamou a atenção de moradores, não só de Tangará, na região agréstica, aqui do estado, distante aproximadamente 90 quilômetros de Natal, mas também de moradores de lá da região. Era por volta das 3 horas da madrugada, desse fim de semana, quando os moradores perceberam que a fumaça tóxica, e em seguida, as chamas estavam já em grandes proporções lá dentro do estabelecimento. Os moradores acionaram o corpo de bombeiros, mas quando a viatura chegou, há dois caminhões-pipas, já haviam sido utilizados para tentar conter as chamas, mas sem sucesso. Tudo só foi finalizado, né, pelos militares, logo por volta das 5 horas da manhã. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o senhor Jailson Silva, o prejuízo pode chegar a um milhão de reais. Outros estabelecimentos próximos ou vizinhos ao local, também foram atingidos, Lídia. Agora, o proprietário calcula, né, o que vai fazer, procura saber o que vai fazer para conseguir se reerguer depois desse prejuízo, além também de pagar o prejuízo dos vizinhos. Lídia Passi é uma situação que muitos comércios passam, não só lá em Tangará, mas também em todo o estado. Alguns apenas são montados sem nenhuma estrutura para brigada de incêndio. Um espaço como esse, claro, deveria ter aí uma brigada de incêndio, uma medida para que possa se resolver um caso como esse de emergência. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Renilson, obrigado pelas informações. Agora, segura aí, Renilson, porque eu vi uma imagem hoje, todo mundo ficou chocado com essa imagem. Quem está aqui agora, quem não viu, vai ficar chocado. Foi um caso em Baraú, não é isso mesmo? Olha aqui na tela, eu não sei os detalhes, o Renilson vai contar, mas o cidadão estava dormindo numa rede e olha o que esse outro chegou aí, com um pedaço de pau. Renilson, conta logo essa história. Eu quero entender, eu vi esse vídeo aí, mas eu quero entender, eu quero saber os detalhes. Olha a situação trágica essa aí, não é, Renilson? Pois é, Renilson, como se pode ver nas imagens das câmeras de segurança, está um pouco escuro, mas dá para perceber que o homem caminha com dificuldade e a rede armada no lado direito do vídeo, em seguida, as pauladas. Isso mesmo, o homem com um pedaço de madeira, que pode ser uma estaca, bate várias vezes na cabeça do homem que estava deitado na rede. Inclusive, aí, você, eu contei pelo menos umas 10 a 12 vezes em que o homem levanta a estaca com uma certa dificuldade e atinge, ainda assim, a vítima que dormia. Um outro homem que estava na rede um pouco mais à frente, não percebeu que estava acontecendo um crime. Já pela manhã, na rua Jerônimo Rosado, lá no centro de Baraúna, os moradores encontraram a vítima já sem vida. Ele foi identificado como Celso Martins de Souza, de 47 anos. Mas, horas depois, a polícia militar prendeu Geraldo Francisco Azevedo, de 71 anos. Inclusive, apreendeu a madeira utilizada para praticar o crime. O homem foi levado para a delegacia de plantão em Mossoró, onde foi autuado pelo crime de homicídio. O crime que chocou a cidade de Baraúna, assim como os moradores. E agora, esperam por justiça. Lídia Análison, segue com vocês. Lídia Análison, obrigado. Essa imagem que a gente está vendo aqui agora. Impressionante. Presta atenção de novo. olha a maldade no coração de uma pessoa. O cidadão está dormindo, independente do que aconteceu, do que ele fez, do que, enfim, se estava devendo alguma coisa, se era uma rixa, se era uma confusão. Mas ele estava dormindo covardemente. O camarada chega, chega, né, caminhando lentamente, observa se ele está dormindo. Levanta a estaca e tira a vida do idoso que estava dormindo. Não acordou ele para ter a satisfação. Não acordou ele para conversar. Ó, você vai me pagar o que deve. se era isso que estava acontecendo. Não. Ele chegou com uma estaca, o cidadão estava dormindo e ele matou o idoso dentro de uma rede na cidade de Barauna. Muito forte essa imagem que a gente está acompanhando agora, Lídia. Eu não vou mais nem falar sobre esse assunto que é lamentável, triste. Muito triste, né? Ainda bem que as imagens aí foram feitas, já é algo a mais aí para a polícia investigar. Olha, um corpo foi encontrado boiando em uma barragem de Mossoró. O repórter Sérgio Costa é quem tem mais informações para a gente. Sérgio, a vítima já foi identificada? Boa tarde, Lídia. Passe boa tarde para todos que acompanham o Patrulha. Mais uma vez, foi sim identificada. O homem tem 24 anos de idade e se chamava Francisco Geane da Silva. A polícia realizou os procedimentos após ser acionada por populares que caminhavam justamente próximo à barragem do Genésio que fica localizada às margens da BR-304 em Mossoró. Essas pessoas perceberam que existia o corpo de um homem boiando na barragem e imediatamente o pessoal do GTO, que é o grupo tático operacional, esteve lá e também, no caso, a equipe acionou o corpo de bombeiros para realizar o resgate deste corpo. O pessoal do corpo de bombeiros verificou que o homem, no caso, o Francisco Geane, estava segurando uma tarrafa, o que dá para interpretar que ele teve um mal súbito enquanto fazia uma pescaria no local na manhã desta segunda-feira. No entanto, apesar dessas evidências, a polícia vai abrir inquérito para descobrir o que realmente aconteceu, se ele foi foi uma morte natural, um mal súbito durante a pescaria ou se ele foi alvo de algum tipo de crime, talvez até assassinado. Com a palavra agora a polícia civil, Lídia Passe. É isso, muito obrigada, viu, Sérgio? É um perigo, né? Essa questão de água com barragem e tudo mais não é fácil. Muito cuidado. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar um assalto, tem um posto de gasolina, um posto de combustíveis no Alecrim. Tem imagens de câmeras de monitoramento, essa que você está vendo aqui na tela, olha a ação, foi registrada, tudo gravado, os camaradas estão aparecendo do Patrulha, mas o detalhe a gente traz daqui a pouco porque agora chegou a hora de conferir os ganhadores do Natal Cap dessa semana e eu já quero chamar Gabi Moura. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Análison, boa tarde, Lídia, boa tarde, todo Rio Grande do Norte. Chegou aquele momento de falar de coisa boa. Os ganhadores carimbados com a sorte de ontem, Moura já está aqui do lado, vai contar tudo para a gente. Boa tarde, Moura. Para você, boa tarde, para o Análison, para a Lídia, para todo mundo que se liga aqui no Patrulha, hora de conhecer carimbados com a sorte. Vamos lá. Primeiro sorteio, 5 mil reais, saiu para dois contemplados, premiação dividida, o Aldo Jair Ribeiro da cidade de Mossoró e o Heriberto Rodrigues de Sítio Novo. Amanhã, Caravana da Sorte vai estar lá em Sítio Novo fazendo a festa. Segundo sorteio, saiu aí a premiação de mais 5 mil reais, aliás, uma moto Honda Pop, perdão, moto Honda Pop zero quilômetro para o João Maria da cidade de São Gonçalo do Amarante e para a Ana Cristina Barbosa de Nísia Floresta. Estão aí na telinha. Terceiro sorteio, mais uma moto Honda Pop zero, premiação também dividida para o Alessandro Dantas de Monte Alegre e para a dona Tânia Cristina que mesmo de Natal do bairro Lagoa Nova. Agora a Gabi vai contar para mim, para o Análison, para a Lídia, para todo o Rio Grande do Norte quem é que está levando para casa sozinho de cross zero quilômetro e mais 10 mil reais. Fala, Gabi. Sortuda, já estou aqui com a Maria José. Maria José, já sabe dirigir? Não. Vai ter que aprender, né? Um carrão desse, olha só, está feliz. Muito, muito, muito. A premiação chegou na hora boa? Na hora boa. E comprando Natal Cap, você pode ajudar o Hospital Infantil Varalas Santiago, você já sabe disso? Sim. O que você acha? É uma boa ação para ajudar as crianças. É verdade. Agora conta para quem está em casa qual é o segredinho da sorte para ganhar Natal Cap, hein? É comprar e acreditar. Que um dia só chega, né? Meus parabéns, minha querida, faça bom uso aí da sua premiação. E você aí de casa também quer ganhar no Natal Cap, a premiação está demais como sempre, né, Moura? Demais como sempre no próximo domingo ao vivo, 9 horas da manhã, 21 da sorte vai sobrar. Gabi, a bolinha vai subir, você já pode ganhar 10 mil reais no primeiro sorteio. No segundo sorteio, 10 mil reais. Terceiro sorteio tem mais 10 mil reais para você. E ainda 30 giros de 1.500 cada giro. E tem mais um giro extra de 5 mil reais. Agora no quarto sorteio, vá preparando seu coração, vá preparando a emoção, a conta bancária e a carteira, porque tem 300 mil reais. É isso mesmo que você ouviu, 300 mil reais somente no quarto sorteio do Natal Cap dessa semana. O título custa 20 reais, é dupla chance, você pode comprar no ponto de venda mais próximo de você ou então com o vendedor credenciado de sua preferência. Quer comprar no conforto da sua casa? Baixe o aplicativo do Natal Cap no seu smartphone e concorra a prêmios incríveis. E olha, quando você compra o Natal Cap, olha só o que acontece. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varada Santiago cedendo o direito de resgate e concorre aí, gente, avaliou seus prêmios. Está demais. Está demais. No domingão tem 300 mil reais só no quarto sorteio e nós queremos chamar o seu nome aqui no nosso programa. Quer ganhar? Compre já! Coisa boa! Valeu, Gabi, valeu, Moura! Quer comprar? Ou quer ganhar? Compre já! Tem que comprar, né? Primeiramente, Olha, trabalhadores de alguns segmentos já vivem com medo da insegurança por exercer funções que ficam muito expostas à ação de bandidos. Agora, Lídia, tem esse outro detalhe também, né? Quem trabalha em farmácia? Pois é, quem trabalha, por exemplo, em farmácia, posto de combustível, né? Esse fim de semana mais um estabelecimento foi assaltado, dessa vez no bairro do Alitrim. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Acompanhe com a gente. Matéia. As imagens das câmeras de segurança registram o momento em que o assaltante chega no posto de combustíveis no bairro do Alicrim, zona leste da capital. Era sábado, seis e meia da manhã. Dois clientes que estavam abastecendo também foram assaltados. Um frentista é dominado e levado para o escritório. O assaltante, que usa um blusão verde, tenta combar a porta. Inconformado, porque não consegue, agredir fisicamente o frentista que estava trabalhando. Foram momentos de terror. Sem ser identificado, a vítima falou com a nossa equipe de reportagem. Primeiro chegou um, pedindo a chave do banheiro. Aí a chave do banheiro fica ali, próximo ao chão. Então, a gente está ali. Aí ele foi como quem vai pegar a chave, né? E pegou a chave. Aí, na sequência, quando ele virou, aí já foi dizendo, isso é um assalto. Não faz pontinho não, porque senão a gente vai meter bala aqui. Aí me levou lá para dentro da salinha e querendo, atrás de uma lote, uma lote, pedindo para mim abrir a porta do escritório. Eu disse, a gente não tem acesso não à chave, não. Aí eu disse, então vamos arrombar aqui essa poxa aqui. Aí fico lá, todo estressado, chutando a porta e procurando a chave, querendo que eu abrisse de todo jeito, mas só que não tem chave nenhuma. O frentista que foi vítima, disse ainda, que ficou muito nervoso. Em um determinado momento, ainda foi agredido fisicamente por um dos assaltantes. O tempo todo nervoso e me agredindo. Qual é a sensação que passa na hora? Rapaz, é um desespero, né? São foram praticamente poucos minutos, mas a gente fica a ser aí da insegurança, infelizmente, né? Dois dias depois do assalto, a vida segue para quem precisa trabalhar, apesar de tudo. Infelizmente, a gente tem que estar sujeito a isso, né? Estamos expostos a todo momento e infelizmente falta segurança, né? Às vezes, as viaturas passam aí para cima e para baixo, mas de brito fechado, no ar, e às vezes, não identifica nenhum ato de reação que você poderia ser identificado, né? Bom, tá aí. Quem tiver informações, né? É, porque bateu ainda no rapaz, né? Estava lá, o trabalhador, além de estar sendo assaltado, ele está passando por todo esse sofrimento aí, atenção, ele mesmo fala, né? Que o bandido estava muito nervoso, ainda apanhou, minha gente, para que isso? Já sofreu. Então, quem tiver detalhes, olha a dinâmica do assalto, né? Como aconteceu aí, você vê, eles chegaram, depois desse camarada de camisa verde, correu para dentro do compartimento aí, tentando pegar dinheiro, teve acesso a algum cofre, objetos de valor, enfim, e de fato ele chega lá com muita agressividade, né? E o trabalhador fica nessa situação, né? Que você está vendo aí na tela. Quem tiver informações, quem tiver detalhes, a gente sempre faz aquele apelo, liga rapidamente para a polícia. Pois é, e uma outra dupla aí de criminosos foi flagrada por câmeras de monitoramento enquanto realizavam um assalto numa farmácia no bairro Planalto. O estabelecimento tinha sido inaugurado sabe quanto tempo? Apenas uma semana. É o quê? E já foi vítima dos bandidos. Aí está demais, acompanhe. Zé Licórnio. Nas imagens de câmeras de segurança, o relógio marcava pouco mais de nove horas da noite do último sábado, quando a dupla chega à farmácia vestindo roupas escuras. Observe nas imagens que um dos rapazes anuncia o assalto, dá a volta no balcão e vai direto ao caixa. As vítimas não têm outra saída, que não seja levantar as mãos e obedecer as ordens dos criminosos. Enquanto um suspeito recolhe o dinheiro do caixa, o comparsa procura por objetos de valor. O que chama a atenção é que os rapazes utilizam máscaras de lobisomem para tentar dificultar uma possível identificação. No momento do crime, não havia clientes no local. O estabelecimento, localizado na rua Miramangue, no Planalto, foi inaugurado recentemente e já entrou para as estatísticas. A gente inaugurou sábado, certo? Até então a gente não imaginava que iria acontecer um assalto tão rápido, né? Só fazia uma semana que a gente tinha inaugurado. Ninguém esperava. Mas agora a gente está com medo depois desse assalto. De acordo com testemunhas, os suspeitos vieram dessa rua aqui, a Paracati. Eles chegaram até o estabelecimento caminhando. Entraram e sem dizer absolutamente nada, logo anunciaram o assalto. Pouco tempo depois de praticar o crime, eles saíram caminhando tranquilamente nessa direção que durante a noite é pouco iluminada. Eles saíram daqui deixando para trás um prejuízo além do medo. Essa funcionária que prefere não ser identificada afirma que os criminosos levaram o dinheiro do caixa e outros objetos. Eles levaram o apurado do caixa da tarde, certo? Foi mais ou menos umas nove e meia da noite levaram os pertences dos funcionários da tarde o celular dele o celular da moça e o celular da farmácia e também uma chinela havaiana. Já esse outro trabalhador que também não estava no local no momento do crime conta que após a experiência enfrentada pelos colegas hoje ele trabalha assustado. A gente fica sem reação não tem o que fazer assim só quem não já é Deus na verdade Proteção só divina Exatamente com certeza O homem afirma ainda que o medo faz parte da rotina de quem trabalha no setor inclusive já foi vítima de assaltos enquanto trabalhava em outras cidades Desde que eu trabalhei nesse ramo já aconteceu umas cinco vezes comigo Sempre aqui em Natal? Não trabalhei no período interior e aqui em Natal A polícia acredita que os suspeitos tenham planejado a ação criminosa realizada no final de semana Nas imagens é possível perceber que um dos suspeitos veste duas camisas Uma delas seria para tentar despistar as autoridades no caso de uma abordagem O assalto à farmácia deixou um rastro de medo não apenas nos funcionários do local mas também em comerciantes desse trecho do Planalto na zona oeste da cidade onde é cada vez maior o número de comércios inaugurados praticamente toda semana Por aqui a demanda de cliente é bastante significativa mas o medo também está sempre por perto Aí Apenas uma semana que essa farmácia tinha sido inaugurada e já foi alvo de bandidos Então quem tiver alguma informação você está vendo inclusive as imagens que posso identificar e passar para a polícia fazer a investigação e prendê-los principalmente Olha, eu chamo sua atenção porque daqui a pouquinho a gente vai precisar da sua ajuda para encontrar uma pessoa Tem imagem de alguma coisa? A gente o Rogério Fernandes daqui a pouquinho vai trazer essas informações Olha só esse rapaz aí que está desaparecido a gente conta com a sua participação também, como sempre aqui no Patrulha para a gente localizar a história que você conhece daqui a pouquinho com o Rogério Antes tem um recadinho da Odonto Fácil para você Olha, pensou em saúde bucal pensou na Odonto Fácil Se você quer cuidar do seu sorriso com os melhores profissionais da Zona Norte o seu lugar certo é aqui A Odonto Fácil oferece serviços odontológicos de qualidade com colocação de aparelhos fixos e removíveis Que coisa boa, viu? Gostei Faz implantes próteses restaurações extrações cirurgias e canal claro, muito mais para você Agora, Nars o que eu posso fazer? Agende sua consulta em uma das nossas unidades tem sempre o Modonto Fácil pertinho de você em Nova Natal Felipe Camarão ou de Ser Rosado e tem ainda mais comodidade para você O atendimento é feito tanto com hora marcada quanto por ordem de chegada É fácil demais Marque a sua consulta agora mesmo aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo na tela manda um oi está aparecendo aqui olha a coisa boa manda um oi para o WhatsApp da clínica vem, claro corre, corre vem para o Odonto Fácil o seu melhor sorriso está aqui é a nossa parceria de sempre fortalecendo e Odonto Fácil crescendo a cada dia um abraço para todos vocês da Odonto Fácil Lídia e o homem está desaparecido desde a última quinta-feira após fazer uma visita ao pai em Felipe Camarão quem traz as informações para a gente sobre essa história é o Rogério Fernandes Rogério, boa tarde o que aconteceu se tem alguma pista como é que é a história desse rapaz você ia fazer a visita e não voltou mais para casa? Boa tarde Lídia mais uma vez boa tarde a todos pois é, quinta-feira passada o Danilo da Silva Freire de 30 anos que é casado tem dois filhos mora em São Paulo do Potengir mas trabalha aqui em Natal ele desapareceu o último contato foi com um dos sobrinhos em que ele disse que ia cortar o cabelo de fato foi a pé com a carteira e o celular e nada de lá para cá de nenhum contato agora há pouco eu vi a mãe dele está bastante abalada não é para menos ao meu lado vai estar a irmã dele uma das irmãs que não será identificada e vai conversar com a gente o Danilo trabalha numa empresa de construção na zona sul da capital mas mora em São Paulo do Potengir todos estão abalados lá em São Paulo do Potengir já houve um BO e aqui também na DHPP que agora é responsável também por esse tipo de ocorrência vocês desde quinta-feira então após ele ter visto o teu sobrinho também né falou com ele ia cortar o cabelo de lá para cá nada isso desde quinta-feira que ele saiu para cortar o cabelo quer dizer ele não passou nem em casa ele já foi direto cortar o cabelo e depois disso a gente não teve mais notícia dele ele tem histórico que ele desaparecia e voltava ou não não ele sempre voltava ele não tinha o hábito de dormir na casa de ninguém ele bebia mas não não ficava assim desaparecido por tanto tempo sua mãe estava muito abalada não é para menos todos vocês estão né todo mundo está muito preocupado com ele porque a gente gosta muito dele todo mundo gosta muito dele aqui pelo bairro e não é por menos né desaparecer assim do nada sem informação sem contato de celular nada rede social nada a gente não tem contato com ele ele falou se de certa forma estava sendo ameaçado se tinha algum problema enfim ele chegou a comentar com alguém com a família de São Paulo para atingir com vocês aqui a gente não tem conhecimento disso porque ele era bem bem calado ele era bem na dele não tem conhecimento de alguma ameaça alguma coisa assim do tipo se aqui evidentemente lá em São Paulo pode atingir todo mundo muito abalado você manteve contato com a tua cunhada com a esposa dele com os filhos sim eu tenho contato com ela sempre e inclusive eu perguntei se eles estavam brigados alguma coisa coisa de casal mas eles estão eles estavam de bem e não tinha nada para falar ela não tinha nada para falar o Dante ele trabalha com ferragem numa empresa de construção aqui próximo arena das dunas zona sul da capital por isso que ele vem para cá aqui a casa de vocês aqui quando ele não dorme na empresa ele vem para cá ele só vai para lá no final de semana pela distância e no final de semana ele vai para o interior que é para a família dele a mulher dele e os dois filhos nenhuma pista nenhum vizinho chegou dizendo alguma coisa ele foi visto em seu lugar parecia com ele numa rua parecia com ele no carro nada só isso só isso mesmo que é meu primo que viu ele e ele falou para dizer para minha mãe que ia cortar o cabelo que chegava já inclusive ele combinou até com um rapaz que trouxe ele para para cá que no outro dia eles iam voltar juntos para a empresa o que está passando na tua cabeça no teu coração eu estou muito angustiada nem imagino perder alguém assim da minha família ainda mais do jeito que está as coisas eu estou desde ontem que eu choro até agora não consegui comer nada minha mãe meu pai todo mundo muito aflito porque é muito difícil perder uma pessoa assim da família da gente a gente não sabe nem o que aconteceu naquele adeus que ele apareça aí do dia para a noite enfim mas é complicado ele não ia fazer isso com você né não dá notícia não ele não ia fazer isso com a gente não eu tenho certeza disso é e se ele estiver fazendo alguma coisa desse tipo eu peço que ele volte que ele dê notícia para a gente porque a gente está muito preocupado e se foi alguma coisa se foi alguém que pegou ele e pelo amor de Deus tem indícios onde a gente pode encontrar ele porque é muito difícil pelo menos eu queria só que ele voltasse do jeito que fosse ele voltasse muito obrigado ok Rogério muito obrigado pelas informações e assim a gente fica na esperança a família na esperança quem tiver alguma informação o telefone está aparecendo na tela que é o 99622 9424 ligue se tiver alguma informação olha daqui a pouco nós vamos trazer também informações detalhes sobre uma árvore que caiu lá na avenida Afonso Pena daqui a pouco todos os detalhes para você que está acompanhando o patrulho da cidade mas antes preste atenção no que eu vou falar também gente esse assunto é muito sério a causa da infelicidade e até separação entre casais está relacionada a algo que muitos tem dificuldade de falar é você que está assistindo agora aí sexo é isso mesmo se seu relacionamento não está indo bem preste atenção neste recado da minha amiga Fernanda Fernandinha boa tarde para você boa tarde Análison pois é você não precisa viver com impotência baixa libido ejaculação precoce nem tudo nem nada né vamos conversar sobre isso veja o VT que a gente separou para você cansado de sofrer com a impotência sexual a Oi Plus Saúde trouxe a inovação que você tanto precisava um produto que já é sucesso mundial e hoje está à sua disposição o novo órgão Max Power auxilia no combate à disfunção erétil é o fim da impotência sexual ligue agora e adquirindo no cartão de crédito tem presentão um maravilhoso gel prolongador ligue agora 0800 887 0629 tenha uma vida sexual mais potente compre no cartão de crédito agora ligue para esse número produto 100% natural 0800 887 0629 você não vem para cá não né cartão de crédito ligando agora dizendo que está assistindo patrulha você ainda ganha este gel aqui e ganha 50% de desconto telefone está na tela liga aí valeu Análison 0800 887 0629 ganhou o gel sua vida vai mudar com certeza tem que tomar toda noite vai ter umas três vezes obrigado viu obrigada obrigada lídia com você olha uma árvore que fica ali no canteiro central da avenida Afonso Pena que em Natal desabou por cima de um carro que estava estacionado na via o Anilson Oliveira acompanhou e mostra agora pra gente era começo da manhã desta segunda-feira quando trabalhadores da região ouviram o barulho da árvore tombando tinha chegado há pouco tempo aí 6h16 aí quando eu escutei uma zoada brava pensei que tinha tido alguma batida aí quando eu olho pra cá estava caindo já a árvore tudo aconteceu nas proximidades desse cruzamento no bairro de Petrópolis área nobre da zona leste de Natal por aqui há várias clínicas e hospitais particulares por isso o Edilson que é agente da Secretaria de Mobilidade Urbana que atendeu a ocorrência acredita que o proprietário do veículo tenha pernoitado em alguma unidade da região está no nome do proprietário da mulher mas creiamos que ela pode ter pernoitado aí no hospital com algum paciente ou até mesmo fazendo alguma consulta e o veículo se encontra até nesse momento ninguém compareceu aqui no local pra ver verificar como está a situação dele no momento do acidente era horário de pico para pessoas que utilizam essa via aqui a Afonso Pena para caminhar inclusive outros veículos foram atingidos mas esse daqui com maior gravidade a gente observa que a árvore atingiu principalmente do meio para a parte traseira do carro de acordo com as primeiras informações o acidente teria acontecido por volta das 6 horas e 15 minutos da manhã desta segunda-feira inclusive com uma das faixas interditadas o trânsito nessa região aqui que já é um pouco complicada ficou um pouco lento os agentes de mobilidade urbana após o isolamento do local acionaram uma equipe do corpo de bombeiros para a retirada da árvore isso isolamos aqui o local a área como vocês estão vendo aí esperando o corpo de bombeiros vir para fazer a retirada da árvore aí a chuva que caiu em Natal e região metropolitana durante o final de semana pode ter contribuído para o acidente diante do ocorrido fica o alerta para o motorista que costuma aproveitar para estacionar na sombra de árvores após um dia de chuva até a conclusão dessa reportagem o proprietário do veículo atingido não havia sido localizado aí tem que ter manutenção né porque você viu várias vezes isso já aconteceu são árvores caindo árvores antigas né que acabam ficando ali com o peso da chuva acaba facilitando esse tipo de acidente felizmente nesse caso só danos aí materiais né não tinha ninguém ninguém ficou ferido agora a gente muda um pouquinho vamos falar de Auri Autopeças já estou aqui com meu amigo Vitor muito boa tarde boa tarde o que você tem de bom para a gente hoje gente Auri Autopeças só tem novidades sem contar preço qualidade e variedade você vai encontrar em nossas lojas Rio Grande do Norte ou Paraíba olha a gente está com um carregador de bateria isso aqui pensa uma coisa boa bateria está descarregada gente dê adeus a esse problema tem um carregador em casa positivo e negativo ligou gente dê adeus você carrega sua bateria em menos de 40 minutos sem contar que vai tirar do socorro e daquela perreio já salva hein gente a gente está com aquelas botas para motoqueiro que está andando nessa chuva acabando seus tênis seu calçado ele vem com proteção tanto no solado como na família do pé ótimo e a gente está com aquela mega promoção das lanternas gente as lanternas é o que há de melhor menino a gente chegou com 30 unidades vendeu brincando chegou mais 10 na loja da Corona Estevam ali na 9 em frente ao INSS ela é solar a grande vantagem gente está no campo no churrasco na piscina na praia dê adeus a falta da bateria sabe por quê? porque ela é solar tá olha e foi a noite 72 horas após carregada ela está aí funcionando e é a grande vantagem gente ela é bluetooth bluetooth então olha escutar aquela música boa, bacana várias em uma e a gente está com aquele mega queijo dona de casa amigo você que está em casa aí está tendo dificuldade em ferramenta a gente está com essa queijo maravilhosa completinha tem que ter em casa salva muito é muito básica perfeita e aí você já sabe qualidade, variedade preço onde você vai encontrar em Aurea e o Topaz há uma loja sem perto de você aqui no Rio Grão Nosso você vai encontrar em Natal Goianinha Mossoró São Gonçalo e Parnamirim e na Paraíba você caminhando ali na entrada em Bahia e João Pessoa nos bancaram pensou em peças é a Aurea e o Topaz é isso muito obrigada obrigado também agora eu venho para o meu amigo Análison porque a gente vai chamar a participação popular não é isso Análison a gente hoje não fez ainda aquela interação com o WhatsApp da gente você pode mandar a sua mensagem o telefone já está aqui o WhatsApp do Patrulha 991 29 5719 manda o seu recadinho daqui a pouco a gente começa a ler as mensagens daqui a pouco após o intervalo é rapidinho volta eu não sei decorado já começou coisa aqui eu já li ali é a rapidez tem que ser 5719 final agora o WhatsApp ai gente é depois ai o Potiguai e depois no final eu quero acho que vai dar tempo não sei se vai um senhorzinho a menina a neta pediu pra ele pra dar um parabéns 109 anos claro qual é o problema ai eu tenho que lembrar aqui o nome depois não sei se eu já dou agora vamos ver acho que eu já vou fazer logo hoje ela mandou vídeo mandou foto o senhorzinho o senhorzinho o coronel Ezequiel o senhor o coronel Ezequiel não sei se eu já dou rapaz você tá você tá você tá você tá depois eu vou pra lá eu fico desse lado não tudo bem não também pode deixar assim e tu precisa deixa de que eu faço eu tô eu tô eu tô eu tô aqui Porque tem azul e tem vermelho, né, sacou? Não cobramos matéria, não paga nada para fazer. Legal. Beleza. Ah, está aqui nessa câmera, né? Muito bem. Estamos ao vivo com o pessoal no Face. Estamos ao vivo no Face. Gente, estamos só organizando aqui, vendo os detalhes. A Maria Edileuza Mendonça, Lágua Salgada, disse que o programa está ótimo. Obrigado, Maria Edileuza. A gente fica feliz. Deixa eu ver aqui um abraço. Freire Neto está dizendo um abraço para a família Rolim, donos da empresa de viagens. Pensa em uma pessoa aqui, participação, assim, segunda, sexta. Mas é telespectador fiel, não perde, não. Ele gosta, ele sempre... Ele tira onda, mas ele sempre bota uma mensagem aqui. E outra coisa, escreve bem o camarada aqui. Esse camarada aqui está por trás dessa página. Escreve muito bem. Acasou. Muito bem, muito bem. Eles, viagens, Rolim, empresa de viagens, Rolim. Leia só na mente, amigo, que é mais prudente. Turismo. Hoje eu quero falar com você que não conhece o nosso mix de produtos DECA. Com isso, eu te convido a vir aqui conhecer o nosso espaço DECA de louças de metais. Com muito foco, você pode mudar muito a sua casa. Pode pegar, não pode? Eu fiquei na dúvida se podia ou não. Pronto. Alô, a Hilton Eliseu. Fátima Xavier está assistindo em Santa Catarina, Florianópolis. É daqui, H.E. Potiguar. E o tamanho certo para o seu conforto. Boa tarde, direto de Paraú. A Hilton Eliseu, em Paraú, muito boa tarde para você. Alô, Mazing Kelly, direto de João Câmara. Alô, povo de João Câmara. Obrigada, meu bem. Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu atualizar a página. A Rizeu da Dantas não perde. João Maria, direto aqui de São Paulo, do Potengi. Um abraço para todo mundo. Parecendo um tempo de chatinha. Alô, voce. Tá, ok. É só essa interação aqui, depois já é o Potiguar, tá? Já pode até deixar, porque eu já vou para lá direto. Francisco. Eu saio daqui e já vou para lá. José Cândido aqui de Natal. Alô, José Cândido. Alô, José Francisco de Souza. O melhor de tudo, de domingo a domingo. Basta acessar o aplicativo Unimed Natal Beneficiário. Clicar no centro clínico virtual ou solicitar um atendimento. Eu estou com o sol, estamos assim. É, o meu já está doendo, é que para. Daqui a pouco passa fome. Olha, segura aí quando você jogar a mensagem, só para eu mandar abraço para o aniversariante aqui da TV. Ah, quando você falar do aniversário, eu falo o senhorzinho lá. Eu não pensei que eu já vou para jogar a tela aí. É. Você pode também. A gente vai começar e depois a gente fala daqui, então. É, depois joga para a tela. É, eu vou falar agora o senhorzinho. Sim, meu Deus. Hoje ele está... Mas é verdade. Aí você pode, a gente é que não pode aqui, exatamente. Ei, Rafael. Eu estou me lembrando da minha... Mandar um alô para a Tião, viu, Rafael? Tião. Paulo Wagner, viu? Eu não falei nada. Eu não falei... Não falou nada. Você sabe, é só no Vale. Eu não falei com o Negrude. Eu não falei com quem falou com o Negrude. Foi um delegado. Eu não falei com... Não falei com o Negrude. Não falei com o Negrude. Quem falou com o Negrude foi o delegado. A sequência vai ser tudo por isso aí. Patrulha da Cidade. Oferecimento. Pensou em dinheiro. Rápido e fácil. Pensou em cadeia empréstimos. Todo mundo compra aqui. Pensou jeans. Lembrou Brás. A número 1. Potiguar Laboratório Óptico. É daqui. É da gente. É Potiguar. Politécnica. A melhor escola de ensino à distância do Brasil. Inscreva-se já. 20h10, 27h27. De volta. E a gente já vai agora para os aniversariantes do dia. Temos alguns recadinhos. Um deles, Análise, me chamou muita atenção. A família do seu Josinho, lá de Coronel Ezequiel. Falou, manda uns parabéns para o meu avô. Ele está fazendo 109 anos. Completou agora 109 anos no fim de semana. Mandou foto e vídeo. Parabéns, seu Josinho. Tudo de bom, viu? Tudo de bom para a saúde. Francisco também, lá de Poço. Poço Branco. Poço Branco também. O Francisco, né? Que está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado. Obrigada, viu? E eu quero parabenizar também o Sargento Araria. Aniversariou ontem, Elissa. Eu estou ligado aqui no Patrulha. Lá em Estremóis. Sargento Araria, obrigado. Quero mandar um abraço também para Tião. Humilde Tião. O restaurante bom, viu? Humilde Tião, meu amigo Tião. Um abraço para você e para toda a sua família. Em breve estaremos aí, tá bom? E hoje o aniversário também está a Ediane, né? É a Ediane, claro. É a Ediane, que deixa a gente menos mal aqui para aparecer para vocês. Deixa a gente bonitinho. Um beijo, muitas felicidades, muita saúde para todos vocês. Um abraço para a Ediane. O pessoal está participando aqui. Agora isso. Meu amigo Anderson Campeão, lá em Nova Descoberta, está acompanhando. Anderson Campeão. Ó, o nosso WhatsApp, para reforçar mais uma vez, vai aparecer aqui na tela, tá certo? Para você mandar a sua mensagem, que a gente sempre mostra aqui no telão. É o 991 29 5719. Mande a sua mensagem. A gente já vai começar a ler agora, né, Análise? Vamos ver alguns já? Eu estou todo feliz hoje. Vamos embora. Vamos já com essa participação, né? Vamos ver na tela aqui as mensagens chegando. Atenção, senhoras e senhores, nesse momento, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. A Dorinha, agora mais do que nunca, não deixe de assistir o Patrulha. Obrigada, Dorinha. Obrigado, minha amiga. Não pede não. Olha aí a foto dela assistindo ali. Obrigada. Continue com a gente. Boa tarde, Análise e Lídia. Estou ligado no melhor programa policial do Rio Grande do Norte, meu amigo Max Miller. Um abraço para você, Max Miller. E mais? Obrigada. Boa tarde. Assistindo aqui de Fazenda, novo município de Elmo Marinho. Um abraço. Mando um alô para Nazaré e Isaías. Alô para Nazaré e Isaías. Um abraço para vocês que estão acompanhando aí. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? É o povo participando do nosso WhatsApp. Tem mais alguém para agora? Você com a gente aqui, mandando a sua mensagem. Opa! Quero parabenizar o Patrulha da Cidade, desejar boas-vindas para a Lídia Pass. Tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho. Desejar um mês iluminado a todos da TV Ponta Negra. Rosiane Feliciano da Redinha. Que mensagem bacana, hein? Muito obrigada, Rosiane. Pois é. Obrigada, viu? Continue aqui com a gente. Participação, viu? Boa tarde, Análise e Lídia. O programa está maravilhoso. Eu assisto todos os dias. Rosita de Parnamirim. Obrigada pela audiência e pelo carinho, viu? A gente fica feliz. Muito obrigado a todos vocês. E daqui a pouquinho tem mais, né? Gente, antes do recadinho agora que a Lídia Pass vai trazer, só quero dizer a vocês que hoje eu estou me sentindo mais bonito do que nunca. Que lindo? Ele está em uma elegância. Lapela Trajes. Lapela Trajes está me vestindo e eu estou gostando. Está aqui, Análise Silvestre Lapela. Quem quiser Lapela, já segue nas redes sociais, arroba Lapela Trajes. Gostei. Está demais. Está bonito. Está bonito, está bonito. Um negócio elegante, assim, né? Agora você tem outro recado muito bacana para a gente que eu gosto demais. Tenho, sim. Vem comigo, olha só. Porque atenção, principalmente, pessoal, de Pau dos Ferros e região, porque o Potiguar Laboratório Ótico, a ótica que mais cresce no Rio Grande do Norte, inaugurou sua décima primeira loja. É isso mesmo. Agora, no Plaza Shopping, em Pau dos Ferros, também tem Potiguar Laboratório Ótico. E o melhor, hein? A loja já abriu com promoção mais querida. Veja bem, em qualquer loja do Potiguar Laboratório Ótico, você vai comprar a armação que mais combina, né? Com o seu gosto, com o seu estilo, com o seu rosto, com o seu bolso. E vai ganhar de brinde as lentes Labelux em resina incolor de qualquer grau. Seja monofocal, bifocal ou multifocal. E tem mais, hein? No Potiguar Laboratório Ótico, você paga preço de fábrica. Recebe seus óculos bem rapidinho e ainda pode dividir tudo em até 10 vezes no cartão. Bom demais, né? Só quem tem laboratório próprio e o maior estoque de lentes do estado é que pode fazer uma promoção assim. Então, não perca mais tempo. O Potiguar Laboratório Ótico tem lojas em Natal, Parnamirim, Macaíba, Mossoró, Açú e agora também em Pau dos Ferros, no Plaza Shopping. Saiba mais aproximando a câmera do celular aqui do QR Code, tá? Já tá aqui nessa telinha, ó, no cantinho assim da sua tela, pra falar diretamente com o WhatsApp lá do Potiguar Laboratório Ótico. Então, também, se preferir, você pode ligar, tá? É só anotar o telefone que também já tá aqui embaixo. É facinho, 991-866-6161, 991-866-6161. Potiguar Laboratório Ótico, é daqui, é da gente, é Potiguar. E eu também estou usando o Potiguar Laboratório. Renato tá acompanhando agora, ele tá vendo, Renato, que é o dono do Potiguar, parabéns por mais uma loja lá na cidade de Pau dos Ferros. Diretor, me permita, Tião mandou mensagem agora, ele tá assistindo com a família e ele está aniversariando hoje também. Tião tá aniversariando e a esposa, parabéns, Deus abençoe. Rapaz, que coisa boa. Olha, agora presta atenção. A guarda municipal prendeu um homem que tentava sair de Natal após romper a tornozeleira eletrônica. Um dos guardas havia reconhecido ele de uma ocorrência anterior, quando ele estava com o equipamento na perna. Quer entender mais sobre essa matéria? Agora, vamos lá. Hugo de Leão da Silva tem 37 anos e tentou de todas as formas ludibriar, enganar, esconder a verdade para os guardas municipais. Porém, a fama de malfeitor já estava espalhada pela memória daqueles que defendem a lei. O presidiário do regime semiaberto poderia aproveitar a janela da lei e pagar uma pena por roubo usando uma tornozeleira, mas não quis. O morador de Mãe Luísa pensou talvez que a atitude de arrancar o dispositivo iria ficar barato e que poderia viver sem nada a dever à justiça. Pensou errado. E na tarde deste domingo, acabou surpreendido por este guarda que lembrou dele de uma ocorrência registrada na sexta-feira. Aí, a casa caiu. Quando do nosso patrulhamento lá na Zona Oeste, devido ao grupo RUP que nós participamos, que faz o patrulhamento nas escolas municipais, encontramos com o Hugo em frente à rodoviária e ao ser reconhecido percebemos que ele estava sem a tornozeleira. E como tínhamos uma ocorrência recente com ele, na sexta-feira passada, inclusive o dia que ele saiu do presídio, com a tornozeleira, ficou muito vivo na nossa memória essa situação da pessoa, do físico dele. E ao encontrarmos com ele, percebemos que estava sem a tornozeleira e trouxemos de volta para o sistema. Ele chegou a argumentar algo para vocês, já que ele não quis comentar nada com a imprensa? Depois que foi submetido ao exame de corpo de delito, o presidiário conversou rapidamente com a nossa equipe de reportagem. Ele enalteceu uma facção criminosa. Você estava preso por qual motivo? É 5 ou 7. Mas você quebrou, tirou a rodoviária? Eu queria porque eu quis mesmo, entendeu? Certo. Para poder se livrar e não ficar devendo à justiça dessa forma? É, justamente. Não foi pior, não, Hugo? Foi, mas porque, infelizmente, aqui os senhores me encontraram numa ocasião que ele não estava atrás de eu, estava atrás de outra situação. Entendi, mas aí foi pior para você, né? Você poder ficar livre, né? Pelo menos em partes, né? Justamente. E agora voltar para a cadeia? É só pagar aí pela quebra da pulseira, mas vai estar tudo conforme como Deus quer e consente. Você faz parte de alguma facção, Hugo? Eu jamais não faço parte de facção, não, mas só que nosso Estado... Está entendendo? Então nós não admitimos coisa errada sobre nosso Estado, não. Então, se nós pegarmos, nós botamos para lascar. Está entendendo como é a situação, meu irmão? Por ter interferido na regra da lei, Hugo vai voltar para o cássere. Ficará à disposição da justiça nesta condição. A atitude dele remete a um comportamento que indica a sua postura quanto à preocupação com o fator liberdade. Aí. É, vamos mudar de assunto agora. Isso, isso, vamos mudar, vamos mudar. Deixa eu pedir uma música. Você está sem dinheiro, não se preocupe não. Gadelha empréstimos é a solução. Ei, deixa eu falar um negócio para você agora. Dinheiro na mão, sem complicação. Falar em dinheiro a gente se alegra, né? Vocês já sabem. Passa lá na Gadelha empréstimos. Empréstimos do cartão pegando mil reais. Pague 12 vezes de R$ 99,99. Empréstimos do cartão de R$ 100 até R$ 50 mil. Eu falei R$ 50 mil. A Gadelha cobre qualquer oferta comprovada na concorrência. Vale do apenas, claro, para as lojas físicas. Lá você encontra crédito consignado, aposentados e pensionistas, forças armadas, servidores federais, empréstimo em conta de luz, empréstimo com garantia do FGTS. Ei, vamos, minha gente. Dá uma passadinha e aproveita, claro, as oportunidades, hein? Unidades Cidade Alta, Alegrim, Zona Norte, Igapó e Parnamirim. Tem que aproveitar. O zap é muito fácil. É 84-987-58-3197. Tem o fixo também. Tudo aparecendo na tela aqui. É 84-3025-5704. E o Instagram, arroba Gadelha empréstimos. Gadelha empréstimos, dinheiro na mão, sem complicação. Olha, mais um trecho de uma das praias mais frequentadas de Natal foi abaixo de novo. Parte da ciclovia desta vez desabou ontem. A hora do acidente, a sorte foi que na hora, desculpa, não havia ninguém lá pelo local. Veja só. Na manhã desta segunda-feira, os cordões de isolamento chamavam a atenção dos poucos frequentadores, que passavam por esse trecho da Praia do Meio, na zona leste da cidade. Nesse vídeo, gravado por populares minutos após o incidente, banhistas aparecem assustados com o que presenciaram. Isso porque durante o final de semana, quem trabalha ou circula por aqui, tomou um susto após o desabamento. Olha, a gente saiu dali, Valmir. A gente saiu de lá. Quase cai aqui o guerreiro. Era final da manhã do último sábado. Alguns clientes bebiam aqui nesses dois quiosques que ficam bem em frente à faixa de areia. Por volta das 11 horas e 50 minutos, duas pessoas que estavam sentadas em uma das mesas ouviram o barulho de alguns estalos. Em seguida, parte da ciclovia cedeu. O José Naldo trabalha há sete anos em um dos quiosques que fica em frente à área do acidente. Ele conta como tudo aconteceu. Eu estava aqui próximo mesmo, de fronte. Do nada, desabou tudo. Felizmente, não tinha ninguém. Um dia de pouco movimento, chuvoso. Imagina se fosse um feriado, se fosse um domingo, aqueles domingos de sol, que geralmente ficam pessoas aqui encostadas na cadeira, enfim. Não escaparia quem estivesse próximo ali, por baixo. Horas depois, a Defesa Civil esteve no local e isolou a área. Colocou essas pitas zebradas e só quem apareceu. O garçom está na expectativa para a movimentação do próximo final de semana, caso a chuva dê uma trégua. É, o frequentador, ele vai vir. Um domingo de sol, né? Início de mês. O frequentador, ele vai vir. Se vai permanecer nessa área, aí vamos aguardar para ver, né? Olha, atenção para o que eu vou falar nesse momento, hein? Essa promoção, eu garanto, é estouro de vendas. Presta atenção. O Liquida Chão Vale do Pará está de volta. Volta! Comprou pisos ou porcelanatos? Levou argamassa grátis. É isso mesmo, argamassa grátis. Agora, deixa eu ver o negócio aí. Roda o VT para a concorrência ficar doidinha. Está de volta a maior liquidação de pisos e porcelanatos da cidade. É o Liquida Chão. A cada 20 metros de piso, argamassa grátis. Liquida Chão, você sabe, é só no Vale. Diversos modelos de revestimento Cerbrais, R$ 21,90. Argamassa grátis. Porcelanato retificado Elizabeth, R$ 33,90. Argamassa grátis. Revestimento Pamesa, diversos modelos, R$ 22,00. Argamassa grátis. Piso Cerbrais Araripe, Aurora e Diamantina, R$ 23,00. Argamassa grátis. Vale do Pará. Só o Vale do Pará da Argamassa grátis. Está esperando o que para trocar o seu piso? Aproveite que é por tempo limitado. Encontre tudo isso em uma das nossas lojas ou compre pelo Vale Zap 3113-0900. Aproveite. Olha, o passageiro de transporte coletivo foi preso depois que o motorista desconfiou da atitude suspeita do homem. E depois que a polícia chegou, verificou que ele estava portando drogas. Os policiais militares da 2ª Companhia do 9º Batalhão foram acionados após o motorista de um ônibus desconfiar de um passageiro. Ele achava que o homem iria cometer um assalto e estava armado. Mas quando os policiais chegaram, descobriram uma outra situação. Assustado, o motorista até precisou simular uma pane no ônibus para que a polícia pudesse chegar a tempo. O veículo foi interceptado na BR-226, na altura do bairro de Felipe Camarão. Ao chegar no local, a gente mandou todo mundo descer. Quando o pessoal todo desceu, um elemento sacudiu uma coisa para debaixo do banco. O último banco do ônibus. O suspeito, identificado como Valmi Silvério da Silva, de 44 anos, ainda tentou se desfazer da droga. Mas o material foi apreendido pelos policiais. Esse tablete de uma substância branca, que possivelmente é cocaína ou pasta base de cocaína, que após ser misturada a outros produtos, rende até o triplo do que foi apreendido. Ele disse que já foi preso por roubo, mas que essa droga não é dele. Só que uma pessoa lá, que estava no ônibus, informou que tinha sido a pessoa de camisa cinza, que ia sacudir. Aí a que estava de camisa cinza era ele. Ele estava com uma bolsa, essa bolsa aqui, sem nada dentro, só com dois perfumes dentro. O momento que tinha sido a droga, ele tinha tirado para jogar debaixo. O suspeito foi encaminhado à central de flagrantes, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Deixa eu perguntar aqui um negócio para você. Já reparou que quando o nosso cabelo está mais bonito, a gente se sente mais poderosa? Os homens também, né? Mais poderosos, mais bonitos? Pois é. E eu sei que a queda de cabelos acaba abalando muita gente. Mas agora eu vou te dar uma dica que vai ajudar a deixar os seus cabelos muito mais bonitos. É o Imecap Hair. Imecap Hair age de dentro para fora, evitando a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. E tudo isso com apenas uma cápsula por dia. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos e é indicado para homens e mulheres. Então já sabe, né? Se você está com cabelos fracos e quebradiços, está buscando um jeito prático de resolver isso em casa, Imecap Hair recupera os seus cabelos, trazendo mais força, volume e brilho. Vou até pegar aqui uma caixinha, ó. Imecap Hair está à venda, tá? Em todas as farmácias aqui do Brasil. Agora, se você quiser aquele precinho especial, é só procurar a Drogaria Globo, mais próxima de você. Ou então acesse o site, tá? www.drogariaglobo.com.br. Lá você encontra o Imecap Hair com 30 cápsulas, né? Por apenas R$ 29,90 e com 60 cápsulas por R$ 51,90. Imecap Hair, seu melhor cabelo, seu melhor você. Agora chegou aquela hora que eu gosto muito. A hora de formar a corrente de solidariedade e ajudar a quem precisa. É hora, sabe de quê? Do Patrulha do Bênis. Nós vamos conhecer a história da pequena Ágata. Quer conhecer também? Tem com a gente, já estou curiosa. Aqui na tela. A Ágata tem dois anos e meio, mas ainda não anda e só senta com o apoio. O desenvolvimento dela ficou comprometido por causa de uma paralisia cerebral. A mãe conta que só descobriu o problema quando a filha tinha um ano e três meses. Apesar das dificuldades motoras, a Ágata entende tudo. Graças a Deus o cognitivo dela é perfeito. Foi mais a questão da parte motora dela. Ela fala algumas palavras, né, Rebeca? Fala, fala assim, mamãe, vó, água, pai, amor, amo, Deus. A Ágata poderia estar melhor se estivesse fazendo uma fisioterapia especial. Os pais chegaram até a fazer um plano de saúde, mas o tipo de fisioterapia ofertada não atende a necessidade da criança. Eles dão só 20 minutos, duas vezes por semana, que forma 40 minutos semanal, né? E pelo outro também, pelo CRI, a gente lutou muito, procurou, o pessoal sempre referindo que o CRI era uma das melhores, né? A gente conseguiu com muita luta, mas também o CRI só é meia hora a cada 15 dias, né? E a Ágata, ela precisa, todas as clínicas que a gente já passou, específica na área dela, neural, ela precisa de, no mínimo, 5 dias de fisioterapia extensiva, de 2 horas diária, né? Segundo os pais, sem fazer o tipo de fisioterapia necessária, a Ágata já está com uma luxação no quadril. Se o problema piorar, ela terá que fazer uma cirurgia. Para evitar complicações, os pais decidiram pedir ajuda à TV Ponta Negra para levantar a quantia necessária para custear a fisioterapia especial. É que só a primeira parte do tratamento está avaliada em 25 mil reais. Estamos pedindo a ajuda de todos que possa ajudar a gente nessa campanha, para ver a Ágata avançar cada vez mais, porque assim, quanto mais cedo ela começar, melhor, né? Se a Ágata já tivesse começado esse tratamento, podia ser que ela já estivesse andando. A Ágata também precisa de uma órtese para melhorar a postura dela, mas também é muito cara. E eles não têm condições de comprar. É que o Wagner trabalha com frete e a Rebeca é autônoma. Ah, seria uma benção, né? Tem muitas empresas aí que, com certeza, o nome dela vai ser publicado, né? Se acontecer um negócio desse, a gente repassa para o pessoal. E até mesmo uma clínica de fisioterapia que já tem, trabalha nessa área, né? Oral também, né? Que possa ajudar, né? Um, dois dias por semana já era uma grande ajuda, né? Para a gente conseguir os mais, né? Tem esse sonho, você e sua esposa, né? De ver ela andar. Temos sim, com certeza. E vamos ver, né? Em nome de Jesus Cristo, com a ajuda de todos. Nós vamos ver. Lindinha a Ágatha, olha que sorriso lindo. Demais, demais. Então, quem puder ajudar, está na tela aí, pessoal, reforçando umas vezes. O Pix é o 84986174950, no nome de Rebeca Borges dos Santos. É isso, né? Telefone, a chave Pix aí na sua tela, então. Tratamentos caríssimos, né? Verdade. Agora a gente muda, vamos falar de saúde, mas de uma outra forma, né? A gente estava falando de saúde de uma certa maneira. O Hospital Valfredo Gurgel, ele tem mais de 50 anos de existência, né? E nele, uma rotina de muita luta, uma guerra diária para quem está lá, não só sendo atendido, como também para quem está trabalhando. São vários profissionais que se doam todos os dias para entregar o melhor trabalho dentro das condições, né, Análise? Exatamente. Olha, a situação é bem complicada. O repórter Renan Soliveira foi conhecer um pouco da realidade e do orgulho dos profissionais que atuam no local. Ele nasceu na década de 1970 com a responsabilidade de ser referência. O Complexo Hospitalar Monsenhor Valfredo Gurgel é a maior unidade de atendimento em urgência e emergência do Rio Grande do Norte. O diferencial do Hospital Valfredo é a sua pronta resposta. A capacidade que nós temos de atender a vítima de trauma que nenhum hospital privado tem. Então, essa equipe multidisciplinar, ela não existe em outros hospitais, nos hospitais privados. Essa é uma característica própria do nosso serviço. Aqui do lado de fora, quem está desse lado vive os momentos mais difíceis, angustiantes na vida de quem está com alguém doente. Mas, nesta edição do Patrulha da Cidade, nós vamos mostrar quem são os profissionais que desenvolvem funções tão importantes aqui no maior hospital público do Rio Grande do Norte. Você vai conhecer, a partir de agora, os rostos que salvam vidas, que tomam conta daqueles que são desconhecidos, mas que cada um aqui dentro desenvolve, desempenha um papel tão importante e fundamental na hora de salvar vidas. E a reportagem completa amanhã, né? A gente lá acompanhando o trabalho in loco desses profissionais. Exatamente. Olha, deixa eu mandar mais um abraço para o pessoal que está acompanhando. Deixa eu fazer um convite a você que está ligado aí, para seguir a gente nas redes sociais. Você pode acompanhar lá na Alisson Miqués e também Lídia Paz, tá bom? Coloca aqui na tela, por favor. Vamos acompanhar quem está chegando aqui com a gente? Olha só, boa tarde. Aqui é Tiago de Lagoa de Pedra. Ali, Tiago. Tiago está com a gente. Obrigado pelo carinho. Mando parabéns para o meu avô, Tico, que está completando 63 anos. Muita saúde, seu Tico. Exatamente. Vamos lá. Olá, boa tarde. Me chamo Adelson, daqui do Vale Dourado. Parabéns pela equipe. Obrigada, Adelson. Obrigada, Adelson. Um abraço. Muito agradeço. Sou a Azir Leide, aqui do Parque das Dunas, na Zona Norte. Boa tarde, Anália e São Elidia. Sou aqui ligada no Patrulha da Cidade. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Parabéns. Muito obrigada. É, e assim a gente fica por aqui. Um abraço para você. Vem Jornal do Dia agora. Como é, Carla de Souza? Veja agora os destaques, hein? Até amanhã.